Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Katz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Boon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E eu trazendo algumas partidas de Block Party na companhia da gente e do Gustavo Fala aí Fala galera, agente Plurinária e eu vou tentar ganhar essa parada, hein? Uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo, eu vou dançar agarradinho com a gente pra ele ganhar, rapaz E galera, eu vou tentar fazer aqui um desafio que vocês me mandaram nos comentários Que é jogar em terceira pessoa de costas, ok? Não sei se vai dar muito certo, mas a gente vai estar tentando aí Se vocês quiserem tentar também, agente e Gustavo, fiquem à vontade Vou tentar, vou tentar Uma nova oportunidade para vocês tentarem ganhar É, uma novidade Mas é isso galera, vou pegar aqui algumas partidas e já voltamos Bom galera, voltamos aqui E olha só, já estou aqui, né? Em terceira pessoa de costas E vamos ver o que vai dar, mano Cadê o bloco? Cadê o bloco? Eu tô nervoso, velho Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que o pessoal tá um pouquinho lagado Eu não queria dizer nada, então acho que isso aqui vai ser mais complicado que o normal pra gente Verdade, ainda Cadê o bloco, mano? Já apareceu o bloco pra vocês? Não Pra mim não apareceu nada Quando aparecer vocês falam, porque eu não sei se tá bugado ou não Eu também não Tá acabando o segundo ali em cima ainda, ó Acabar os 5 segundos vai aparecer o bloco É que faltam uns 20 segundos pra passar 5 segundos Meu Deus do céu Aí, aí, começou, começou Aí começou Começou, começou Meu Deus do céu Cadê o bloco? Cadê o bloco? Cadê o bloco? Vermelho, vermelho Vermelho Vem no vermelho Já dá aquela empinadinha Aí, a gente Já dá empinadinha Já dá empinadinha pra ficar vivo Ó, morreu Ó, se liga Se liga o próximo, hein A K pulando ali Laranja, laranja, laranja Laranja, laranja Já empina a bundinha Já empina a bundinha Pronto Quase que eu cago Bora, bora Vai, beleza Pronto, pronto Rosa, rosa, rosa Ai, ai, ai Pronto, já tô empinado Eu tô junto com a menina aqui, ó E vai descendo até o chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Opa Vamos lá, galera Caraca, mano Falta 20 ainda É muito rápido Sim, sim Amarelo, amarelo Amarelo Gustavo Gustavo Ufa O Gustavo Parado de cima de outra cor pra mim 19, mano 19 players 19 players Meu Deus Tá difícil, hein Laranja Marrom, marrom Que laranja, mano É marrom Você dá o tônico, filhão Você dá o tônico Não, pode fazer o tônico Nada Ô, louco Não me desespera Que eu não sei se é ou é você Vai, beleza Verde, verde Verde, limão Verde, limão Jaipina Não É lime Nossa, mano O cérebro O cérebro meu que fica louco Porque se tá andando assim Sei lá Dá um treco louco no cérebro Normal A gente Vamos se juntar de novo Azul, azul Azul Aqui a gente Jaipina Uh No Rebellion No Rebellion Olha quem tá junto aqui Ali os dois juntinhos de novo Galera, eles sempre gostam de jogar assim, né Incrível Vou lá Cadê, mano? Tá meio lá Laranja, laranja Uh Laranja Cai Nossa Ficou só seis, mano Ficou seis Seis players Eu tô no meio ainda Eu tô ainda, mano Será? Eu tô no meio Não acredito Que emoção Tô muito emocionada agora, mano Calma, calma, galera Caraca Marrom, marrom Marrom Ai, marrom Onde tem marrom? Aqui do meu lado, cara Nossa, eu consegui Quase Caraca, foi um milagre isso daí Sim, foi um milagre Não tem outra explicação Não tem mesmo? Pera, pera Laranja, por favor Laranja Vai, vai Cinza, cinza, cinza Cadê o cinza? Cadê o cinza? Do seu lado Do seu pé Parece que eu quase ganhei, hein? Então, né? Ou a gente ganhou essa, galera Ou a gente ganhou essa Bora pra próxima Voltamos aqui, galera E vamos ver como vai dar essa partidinha aqui Bora, bora Verde Verde Nossa, pera aí Meu cérebro bugou Calma Rápido Uh Nossa Não caiu ninguém, não? Uh, quase caiu Ninguém caiu Caraca, quase que eu caí, mano Na moral Chega gelé agora Meu Deus Vamos brincar o bloco Ai, roxo, roxo É esse aqui? Roxo Consegui achar Ufa, ufa Lembrando, eu tô jogando no desafio, hein? Não vou dançar mais a dança da budinha Porque eu quase caí da outra vez Isso é louco É no desafio Nas costas Pera, 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 pera Preto, preto Preto, preto Preto, preto aqui Nossa, veio quatro comigo no bloco Pronto, pronto Ih, alguém caiu aqui Verdade Caiu Vinte, tá vinte Ganha a gente E aí, a gente Vamos trabalhar Uhul E aí, meu povo Bora Ah, vermelho 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 aqui Uhul Estamos todos perto, hein? Tá tudo muito rápido Uhul Dança da budinha Dança da budinha As perigosas Pé de alinha Meu Deus A caia vai a época do espontuzão aí Amarelo Vai tirando Que é amarelo Abacaxi É, gente? Dezenove pessoas, mano Dezenove players Vamos ver o que vai dar Pessoal tá rápido Meu Deus Ó, nós temos que ficar entre os dez, hein? Ficar entre os dez, mano Que é um desafio Abora Pera, pera Azul, azul Azul Azul, baby Pera Nossa, caiu ali Baby blue Calma, calma Dezoito Dezoito ainda, velho Ufa Dezoito Mas a galera não tá caindo Vou ficar aqui no meio, mano A gente tem bastante cor Aqui ó Aqui tem muita cor Azul Azul Azul, azul Aqui, Gustavo Carreta Eu não vi a cor Quase que eu mergulho Não vai A dança da boquinha Que deixa todos A maluquinha Pronto, pronto, pronto Bora, bora, bora Nossa, bora Eu sou tensa Azul Esse azul aqui Aqui na frente Nossa, consegui Caraca, mano Que nervoso, mano Jogar nesse Sério O meu cérebro buga, velho Na moral É que você não vê O que aconteceu comigo agora Caraca Preto, preto Nossa, tem muito pouco Mano, vai cair Vai cair uma galerinha Você caiu Mas tinha muito pouco Olha só em volta Tem quase nenhum preto Caraca, velho Pera Meu Deus Tô com medo Tô bem Amarelo, amarelo Amarelo aqui Quase que eu caí Caiu uma galera, mano Ficou só dez Agora tô entre os dez Tô entre os dez Eu não acredito que a gente conseguiu Meu Deus Laranja Não, laranja não Não, não, não Pera, pera, pera Rosa, rosa Esse aqui Esse aqui Não Ai, eu dei um passinho Pelo lado errado Foi quase Caraca, mano Vocês tão vivos? Aham Nossa, nós somos os três dos cinco, velho Que louco Caraca Calma Vermelho, vermelho Vermelho Aqui Aqui Consegui, um pulo Tô vivo, eu tô entre os três Tomei Tá emocionado Ai, meu coração, mano Caraca, tô tensa Tô tensa, mano Pera, pera Ai, caraca Verde, verde Esse verde aqui, onde que tá? Jesus Faleci, não tem como, mano Campeão Tava no cantinho, mano Campeão Ganhei, rapazinho Bora pra última Voltamos aqui, galera Última partida Vamos ver o que vai dar Tomara, tomara que Ai, roxo, roxo Roxinho Puladinho, puladinho Nossa, porque eu já ia morrer Morreu Nossa Nossa senhora Nossa senhora, mano Pera, morreu uma galerinha, hein Isso aqui tinha bastante, hein Caraca Foi o sete Cadê, cadê, cadê? Cinza, cinza, cinza Aqui, aqui Atrae seu Cinza, cinza Aqui, aqui Caraca Olha aí, aqui, olha aí É nóis É nóis É nóis Laranja Laranja não Não apareceu ainda Para de querer me confundir Rosa, rosa, rosa Aqui, aqui Nossa, mano Isso que buga o cérebro Você é louco Nossa, eu pensei que era esse aqui não Que sujo Eu também pensei Caraca Os meus dedos tá tudo bugando, mano Os meus dedos estão todos bugando Na moral Meu Deus do céu Azul, azul, azul Azul Azul, azulzinho de bebê Nossa, tem um rosa Um rosa escuro Um rosa claro Tem que ir na bundinha Para ficar preso aí no bloco Ah, guardando Sai, qual Amarelo? Laranja Apareceu Calma, vocês estão me confundindo Azul de novo Azul Vai, vai, vai Só para trolar nós Só para trolar mesmo E caiu um lá atrás que eu vi Eita Ai, quase que eu caí Caraca Meu Deus Poxi Eu aposto em preto agora Pera, pera Azul de novo Quebrou o negócio ali Pera, pera Quebrou Troca o bloco Oh, DJ Bota o bloco mais pesado Por favor Aí, cara Vai vir preto agora Reduzir os pretos Aranja Pera Cinza, cinza, cinza Nossa Tá voltando agora? Calma, calma Não queria o spawner Morreu alguém? Morreu ainda não Não Três pessoas vivas Você está me deixando nervosa Você está me deixando nervosa Eu estou feliz Que eu fui campeão uma vez já Aí sim Um dia nós também seremos A gente Aí, Tamara Calma Qual, 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 qual Cadê? Laranja, laranja Laranja Consegui Nossa, estou até aqui Quietinho Eu estou nervosa Só na bundinha Caiu mais um, hein Doze, doze Doze, doze, galera Agora vai ser campeão Agora vai ser para eliminar Agora vai, mano Eu vou ficar no meio de várias cores É, vai ser rosa agora Ufa, ufa Rosa, rosa, rosa Cadê esse rosa? Cadê esse rosa? Aqui Caiu Não acredito, mano Eu dei um passe Nossa senhora A cá foi por um tris Eu fui tipo no passeio do Romano, velho Gustavo caiu Caraca, mano Ah, um dia de vencedor Outro dia de perdedor É verdade, Gustavo Rosinha, claro Calma, calma Nem acho Nem achou Eu achei Fiquei entre os quatro Tô de novo Toda vez eu tô ficando entre os poucos, velho Caraca Caraca, velho Boa sorte, cara Pera, pera Não criamos pânico, calma Vai lá, cara Boa sorte Vai, vai, vai Cinza, cinza Ai, cinza aqui Cinza aqui Fiquei Dois Só tá eu e mais um Ai, caraca Nossa Tô nervosa Tô nervosa Tô nervosa Vou ficar junto dessa menina Vai lá, você consegue Vou ficar junto dela Porque você vai perder, né Não sou besta Vai, pera Vai, verde, verde Aqui, aqui, aqui Vai Ganhei Boa Ganhei Ganhei, não Nossa, mano A menina é um vulto Como é que ela foi lá pra trás Eu vou ficar junto dela Eu vou ficar junto dela Eu não quero nem saber Eu sou besta E as duas caem junto Dá um pulo Que sei lá, né Marrom, marrom E agora o marrom Marrom aqui, ó Ai Não Mentira que a menina ficou no bloco Eu não acredito Velho, o bloco Nossa Eu não sei se ela ficou Caraca, deixa eu ver aqui Quem foi que ganhou Tadihask Que louco Nossa, mano Mano Não sei quem foi que ganhou Mas tudo bem Foi ela Triste Parabéns pra ela Parabéns Antes nada Vamos embora Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele like São baroto Compartilha e comenta Porque é muito importante Canal do Gustavo A gente vai estar aqui na descrição Passa lá o conteúdo Bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Meu povo Falou, galera Bora metralhar o like Que foi fera pra caramba É nóis Tamo junto, hein Bora deixar o like, rapaziada Ficou muito fera Nós dançamos muito aqui, galera E é isso Dançamos muito no desafio aqui De terceira pessoa de cor Se você tiver algum desafio Pra deixar aqui nos comentários Deixa aí que a gente vai tentar fazer também, ok? Então muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Partiu!